Nayara, deixei você falar e você não deixou eu falar, mas beleza. Bom, eu queria dar três plaquinhas pra uma pessoa, mas eu posso dar só duas, né? Só duas, Nayara, vamos lá. Vou dar em cima do muro e esconde o jogo pro PA. Primeiro, eu quero começar dizendo pra você que... Coloca lá a plaquinha, por favor, Nayara. Eu... Que eu não sou sonsa. Devolve ele pra mim, Nayara. Que eu não sou sonsa. Que o que eu tenho por você não foi sonsidão. É carinho. E é de verdade. Quando você sair daqui, eu quero que você assista a forma como eu votei em você. E o porquê que eu votei em você. Porque eu ainda não consegui te acessar. Eu consegui conversar com todos aqui da casa. No sentido de aprofundar nossas conversas. Eu sei muito pouco sobre você. O que eu sinto por você é carinho. Só isso. Por isso que, caso você não queira conviver comigo, eu vou te respeitar. Mas eu adoro estar perto de você. Só não consigo conversar com você. Só isso. Não consigo desenvolver um assunto. E eu respeito. Eu vejo você brincando e conversando com todos. E a gente não consegue prolongar. Apenas por isso. Tá bom? E caso você não queira falar. E aí, quando você fala assim. Ah, larga voto. Conversa comigo, me abraça e larga voto. Deixa eu te explicar outra coisa. Quando eu assinei um contrato pra estar nesse programa. Eu vim aqui como jogadora. Eu não vim aqui passar férias. E eu vim aqui com o intuito de votar e ser votada. Por isso que eu não levo pro meu pessoal nada do que me falaram aqui até hoje. Eu gosto de todos e entendo qualquer placa que me derem. Entendeu? Porque eu tô aqui jogando. Quando eu saio aqui, eu quero ser amigo de todo mundo. O nome disso se chama maturidade. Não estou dizendo que você é moleque, que você é menino. Nem nada disso. Mas eu tenho alguns anos de experiência na sua frente. Eu sou um tanto quanto mais velha que você. E eu passei por algumas situações. Significa nada. Significa? Porque eu passei por algumas situações. Só vou te falar que não me conhece. Eu tô com um momento que eu tô falando e depois eu vou ouvir. Não tem que falar pra mim. Por favor, eu escutei tudo que você falou pra mim. Eu escutei tudo. Tu me interrompeu em algum momento. Não. Só um minuto. Com as situações que eu passei na minha vida... Eu também passei. Sim, eu tenho certeza disso. As situações que eu passei na minha vida, eu aprendi que... Às vezes, nos calar... Ou às vezes, mostrar menos emoção ao apontar o outro. Largar, voto, isso, tudo. É um pouco mais inteligente do que sair fazendo dessa forma. Quanto à plaquinha que a Bruna me deu sobre esconder o jogo... Amiga, de verdade. Não só pra ela, mas pra todos. Eu acho que um bom jogador... Ele... No jogo de cartas, por exemplo. Ele não mostra as suas cartas. Isso é um jogo de convivência. Então, eu convivo bem com todos. Acredito, da minha parte. Só posso falar por mim. Da minha parte, eu convivo bem com todos. Gosto de todos. E tenho, sim, o meu jogo. Sou uma jogadora. Talvez vocês descubram, entendam isso, quando vocês saíram lá fora. Da minha parte. Tá bom? Então, só isso. Eu gosto muito de você. Eu quero que você assista quando você sai daqui. Depois vocês conversam. Depois, durante a madrugada, vocês têm tempo pra conversar.